Belém, Belém, a curdua-feira, que é bem na beira do Guajará. Meu mano, eu sou a Epanola Gustavo, é vim dar um abraço em Belém pelos 400, é 4 anos. Até aniversário, até existência. E o local que eu mais gosto de Belém é claro, é o mercado do zero peso, onde a gente encontra até um tudo. Viva Belém, parabéns! Rosa, flor, vê quanta mangueira, e o cheiro a cheiro do tacacá, meu amor, ata a baladeira.